Ei, 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 ao Teixeira Caminhão vou agradecer de novo Ele me fez o convite, eu vou cantar lá de novo Participar de uma festa que é do sabadão do povo Ei, ei, as mães de todo o Brasil no peito vamos guardar O meu nome é Alain Silva, o poeta do lugar E aqui nós faz o que quer, mãe é uma mulher que o filho tem que guardar Ei, ei, quem fala é o Alain Silva da raça de toadeiro Eu vou convidar o povo para o clube do vaqueiro Pra ver eu cantando o verso, mostrando todo o sucesso na terra dos buraqueiros Ei, 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 oh Obrigado.